Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Fábio Júnior Alves, o mestre do 360 e hoje eu vou falar sobre o Samsung Gear VR Innovator Edition, essa edição nova do Samsung Gear que também é compatível hoje com o Samsung Galaxy S6 e S6 Edge A versão anterior era compatível apenas com o Samsung Note, então essa é compatível com o Samsung Note, o Note 4, o Galaxy S6 e o Galaxy S6 Edge Eu vou mostrar para vocês o que vem quando você compra o Gear Esse é o óculos, é o óculos que vem junto então, esse é o aparelho que nós temos e vem essa bolsa aqui bem prática para carregar também, levar para casa dos amigos E é bem legal, o óculos ele vem com essas correias e essas correias são reguláveis, elas tem um velcro, você abre o velcro aqui e regula a correia de acordo com o tamanho da cabeça e tudo Então a gente pode regular nas duas laterais essa correia aqui em volta e a correia de cima a gente prende, bem aqui tem uma partezinha prata para a gente prender Prendemos aqui e regulamos para poder ter ele bem confortável na cabeça Aqui no lado ele tem uma espécie de ventoinha interna, não faz barulho nenhum, a gente não ouve nada dentro, mas ele percorre, tem um ar que percorre dentro, um ventinho e não deixa embaçar as lentes, o que é muito importante Aqui na frente a gente tem um botão onde é que vai soltar essa tampinha, que nada mais é do que a simulação de um celular, de um Galaxy S6 A gente tira a tampinha e fica com as lentes expostas Sempre é bom limpar, vem junto uma flanelinha também, você pode limpar as lentes aqui Ele não tem energia própria, então ele vai utilizar a energia do celular através do carregadorzinho aqui dele, é o micro USB Igual o que a gente tem no celular, mas ele tem um micro USB aqui, um micro USB aqui embaixo também Onde você pode ligar na energia elétrica e a gente vai ter uma corrente de energia aqui para alimentar o aparelho e não vai drenar a energia do seu celular Então se você tiver pouca energia no celular, tiver pouca bateria, vai acabar podendo jogar menos tempo Se ligar direto aqui vai poder jogar quanto tempo quiser Ele não carrega a bateria do celular através desse pino aqui, ele vai só carregar o aparelho Se você deixar ele em descanso, ele carrega o celular, mas já utilizando, ele vai manter a energia do celular e vai ficar carregando o aparelho Aqui no lado a gente tem os mecanismos especiais aqui A gente tem um controle de volume, nesses dois botõezinhos, aumenta e diminui o volume Quando a gente coloca o celular, já vou colocar o celular para você ver É só engatar aqui no carregador do celular e apertar, é muito simples, muito fácil Quando a gente coloca o celular, ele fica um espaço aqui para a gente botar o plug e botar o fone de ouvido Recomendo vocês sempre utilizarem o fone de ouvido, agora para essa apresentação eu não vou utilizar Mas quando eu jogo, eu sempre estou com o fone de ouvido E aqui a gente regula o volume, então você vai regular o volume quando estiver já com ele colocado Aqui no lado a gente tem um botão de voltar E o touchpad, essa região toda é um touchpad, então você vai dar um toque aqui em qualquer área Aqui você vai dar um toque para aceitar as opções dentro do aparelho E vai colocar para frente, para trás, para baixo e para cima aqui também Muito simples, só passar o dedo, muito sensível ele é, muito fácil de utilizar Aqui nós temos também um controle que ele vai dar foco no aparelho Não pode utilizar um óculos e esse aparelho junto Então se você usa óculos, tira o óculos, coloca o aparelho e regula o foco aqui Muito fácil, então qualquer pessoa pode utilizar Ele tem essas esponjinhas aqui que ficam super macias de colocar, assim não machuca nada Vem uma esponja extra dessas aqui, caso ela venha estragar, já vem junto uma esponja extra E esse é o sistema que a gente utiliza Eu vou colocar aqui e vou começar a mostrar para vocês como funciona a estrutura dele Então quando você colocar pela primeira vez, regule aqui no lado Para ele ficar bem confortável, ele tem que ficar bem fixo na cabeça, tem que ficar bem justo Mas não pode apertar demais também, então ele tem que ficar bem certinho Quando a gente coloca, a primeira coisa que vem é esse aviso para saúde e segurança Você lê e dá um toquezinho no touchpad para abrir A primeira vez que colocar o aparelho, ele vai pedir para fazer uma atualização Então tem que estar conectado na internet e ele vai baixar cerca de 180 megas Você cria uma conta também no celular mesmo, cria uma conta na óculos, é uma conta gratuita Onde você vai poder gravar tudo que você baixou, todos os aplicativos que você tem Pode colocar os dados do cartão ali e fazer alguma compra no aplicativo Então a gente começa nessa sala É uma sala de estar super confortável, bem legal Um teto de vidro, as paredes todas de vidro A gente fica meio que flutuando aqui É interessante, parece que a gente está voando Então olha para baixo E nós temos o aplicativo da Samsung Aqui nós temos a loja, a loja direta da Samsung mesmo Os aplicativos em destaque, os últimos aplicativos utilizados, a biblioteca Aqui embaixo também é só passar, é só direcionar o óculos que ele já conecta Então ele já destaca o que você está olhando Isso é muito legal Se apertar o botãozinho aquele de voltar que eu mostrei aqui E segurar ele um pouquinho, a gente vai para a tela inicial Essa tela aqui, ela vai mostrar o horário no seu relógio Quanto de bateria você tem, sinal de internet Aqui a gente volta, aqui a gente mostra o modo conforto Se você for utilizar para jogar durante bastante tempo Eu recomendo utilizar o modo conforto Aqui tem o brilho também Para deixar a tela mais clara, mais escura O não perturbe é um sistema, se você ativar ele Se receber alguma chamada, qualquer coisa Não vai te incomodar, ele não dá nenhum sinal O reorientar, que ele vai deixar centralizado de novo a tela Se teve algum desajuste A visão da câmera, é muito legal Você clica aqui e ele vai ativar a câmera do celular E mostrar tudo que está acontecendo na volta Então você pode estar com o óculos ainda vendo o que está acontecendo na volta E aqui a gente volta para a home Só dá um cliquezinho ali que a gente volta para a home Vamos ver a loja Clicando na loja tem a opção todos os aplicativos Ou só os aplicativos oficiais da Samsung Eu vou deixar em todos aqui E a gente vai passando aqui no touchpad As páginas do que tem na loja Olha só, por exemplo, se eu vier nesse circo de Soleil Aqui, dar um clique nele Ele vai mostrar que o aplicativo é gratuito Eu posso vir aqui e fazer o download desse aplicativo Ver um resumo, ver os detalhes dele Algumas mídias que tem ali Outros aplicativos são pagos Então, você vai ter várias opções aí 80% da loja é gratuita Então, você vai poder usar muita coisa aí sem ter nenhum custo Aqui na biblioteca tem tudo o que você baixou Eu já baixei bastante coisa Eu vou mostrar cada um desses aplicativos aqui Para vocês nos vídeos do Mestre 360 Então, entra lá no... Fica no nosso YouTube oficial Youtube.com.br Mestre do 360 Oficial Ou no nosso site Mestre do 360.com Compartilha esse vídeo Para os seus amigos verem Curtam ele Inscrevam-se Para ficar sabendo de todas as novidades Também que eu vou estar mostrando Tudo isso aqui para vocês Um a um Os aplicativos que vem junto Que é o que eu vou mostrar agora São esses aqui O Oculus 360 Fotos É só dar um clique para marcar E um clique para iniciar Muito simples assim É só encostar Ele é bem sensível O touchpad Ele vai... Esse aplicativo Ele tem algumas fotos panorâmicas Olha só o ambiente que a gente fica aqui De repente aí Quando você está vendo Eu tenho um aplicativo no celular Que está gravando De repente ele fica meio quadro a quadro Tá? Mas não se preocupa Aqui quando você está olhando Dentro do óculos mesmo Ele é 100% fluido Ele funciona conforme a gente vai mexendo o rosto Ele vai funcionando mesmo Então às vezes na gravação Ele pode ficar meio quadro a quadro Mas é um defeito da gravação Olha só Escolhi essa foto aqui A gente está no topo de um arranha-céu E a gente consegue ver toda a cidade noturna Ele é estático Ele é uma foto Então você vai poder ter várias opções de fotos aqui Se você produz foto em 360 Então você vai poder colocar aqui para assistir O outro aplicativo Quando a gente volta aqui no botãozinho Ele já dá a opção E para a Oculus Home Eu vou botar aqui sim O outro aplicativo que vem junto aqui Deixa eu escolher aqui para mostrar para vocês Ele abre a tela inicial Eu vou lá em biblioteca E vou para os aplicativos que já vieram junto O outro aplicativo é esse aqui Óculos 360 Vídeos Onde você vai poder assistir Aos vídeos que você mesmo filmou Em 360 Ou então aos vídeos 360 Que a Samsung disponibiliza via download Ou streaming também Pode clicar ali se tiver internet E vai assistir ao vivo Esses vídeos em 360 Que são bem legais Eu recomendo baixar Logo que começar a baixar O Milk VR Que é o sistema da Samsung Para assistir vídeo 360 online Eu vou mostrar ele também Num passo a passo Numa outra vez Então fiquem ligados aí no canal E o Oculus Cinema É outro dos aplicativos que vem junto Que é muito legal Essa é a parte do aplicativo Oculus Cinema E também tem mais um aplicativo Que vem junto Que é o aplicativo para você ver suas fotos Mesmo E É esse aqui VR Gallery É o aplicativo padrão De assistir as fotos Todo o conteúdo que está dentro do celular Dentro desse ambiente 360 Ele vai carregar aqui Abre as pastas Que você tem dentro do celular E você vai trocando aqui as pastas Vai escolhendo O que você quer de foto Para assistir Essas são as fotos que já estão Dentro do celular Beleza pessoal Espero que vocês tenham gostado Do sistema Vão comentando aí Vão dizendo quais aplicativos Vocês querem que a gente vá testando Vá mostrando E espero que vocês Sempre que tiver alguma novidade Que vocês querem saber alguma coisa Entrem lá no Mestre360.com Ou então É só voltar aqui no canal Toda vez que desejar Tá ok? Até mais Vamos aoぞ Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto